Passaram-se três meses e depois deste primeiro trimestre, nós vamos fazer uma avaliação daquilo que é o nosso programa e no primeiro episódio, vocês lembram-se, Petra Gama fez um treino com a Fernanda Marta e a Fernanda Marta, no entanto, foi super fantástica, os desafios foram lançados, Fernanda explicou-nos bastante coisas e entre elas nos fez perceber que há exercícios para todo tipo de corpos, de tamanho, peso e que o importante é sabermos consenhar tudo e não desafiamos tanto os nossos limites, porque a nossa memória capta está aquilo que é para nós, de acordo com o nosso biotipo e claro, e o que não é para nós. Problemas de lesões. As gordinhas que tendem a ter muitas lesões. O peso não ajuda realmente a que a estrutura muscular-articular esteja a aguentar com o excesso de peso, portanto sim, aquecer bem, fazer um treino intensivo e depois sim, gastar calorias. Então é importante, as gordinhas que me estiverem a acompanhar, terem essa noção de que exercícios anárticos podem ser fatais para o seu próprio pé e até para as articulações. Os joelhos e os pés e até a coluna também podem sofrer pequenas lesões e às vezes até são micro lesões que só depois com a continuação e com a persistência é que vêm a dar então em problemas mais graves. Portanto, aquecer bem e treinar com qualidade. Então, o primeiro treino com Fernanda Marta foi muito bom, foi proveitoso. Começamos no Marco Histórico de Belém, ali onde foi então o grande início da expansão marítima em que os portugueses fizeram as grandes descobertas das suas colónias pelo mundo em busca do caminho marítimo para a Índia, onde procuravam cravo e canelas e mais algumas especiarias. Este foi o lugar indicado para que assim nós pudéssemos então também iniciar a trajetória de superação aqui no Lifestyle em português com Petra Gama. Já no segundo episódio nós continuamos a ter outros desafios e finalmente então falou-se da importância de um acompanhamento de um PT e também do equilíbrio da própria saúde mental. Nós sabemos que quando se faz dieta não é muito fácil. As pessoas ficam muito deprimidas. As pessoas entram em exaustão com a pressão de que posso e não devo. E quando eu falo posso e não devo, eu estou a falar mesmo de comer e parece que a fome vem redobrada. É uma pressão tão grande porque queremos sempre ver resultados rápidos e a balança torna-se nossa inimiga e não sou. a expectativa começa a ficar a flor da pele em relação àquilo que eu perder ou manter ou então mesmo ganhar peso. Mas no nosso caso estamos mesmo a falar de perder peso. Eu vim ao Irina Spa para assim então perceber que tipo de massagens, drenagens e todos os trabalhos que o Irina nos oferece eu devo e posso fazer porque não é só querer. Também tem algumas regras, algumas exigências e a Irina como uma profissional não deixa isso ficar de fora, mas nós vamos perceber melhor com a Irina e se você quiser saber mais, então não se esqueça, acessem a página do Irina Spa, nosso parceiro aqui, façam também vocês os vossos tratamentos. Agora nós vamos então para o David, o David que é o nosso PT e que também nos vai conduzir para um belíssimo treino. De certeza que o David tem muito a falar porque o David está na área profissional naquilo que concerna a exercícios físicos, uma vez que ele é profissional trainer e vai então direcionar-nos melhor das coisas e ginásticas e exercícios ideais para perder peso em tempo, não vou dizer record, mas em tempo que esteja dentro da medida das batalhas exigentes numa dieta. Vamos saber quando a vida e quem sabe estaremos melhor enterados daquilo então que são os exercícios ideais para uma pessoa do meu biotipo. Podes comer antes do exercício qual é a tua ovo, o que é que se aconselha? As refeições pesadas como é ovo serão sempre evitadas. É importante que pelo menos nas últimas duas, três horas tenhas ingerido alguma coisa também para ter as energias para treinar, está bem? Ou seja, vê o teu corpo como um carro, por exemplo, que precisa de combustível para andar e tu precisas de combustível que é energia que vais usar também para o treino. Ok? Portanto, tu precisas de bons níveis de proteínas para depois também na sequência do treino que vais fazer desenvolver-te também com o máximo de espaço. Procurámos que fossem exercícios fáceis. Não vale a pena inventar exercícios muito mirabolantes se os exercícios simples também nos ajudam a trabalhar os grupos musculares que nós neste momento nos interessam também que sejam potenciados, está bem? Neste programa número 3 eu falei coisas que nunca na minha vida imaginei falar num canal de televisão, numa entrevista, num programa, nem sequer num grupo de amigos. Eu nunca tive, não vou chamar de coragem, mas nunca pensei expor tanto a minha vida, mas eis que chegou o momento que eu resolvi abrir o livro, partilhar convosco, porque eu sei que há muita gente a guiar-se naquilo que são as vivências da Petra Gama enquanto esteve na pele de uma mulher acima do peso. Então essa é a minha história e eu espero que de facto vocês acompanhem e tirem bons exemplos disso. É como eu vos tenho estado a dizer, não é sobre ficar elegante, é sobre melhorar a nossa qualidade de vida e alongarmos os nossos, ou seja, prolongarmos os nossos dias aqui na terra cumprindo as missões que eu acredito que cada um está aqui para uma missão e eu quero cumprir e poder então realizar todas aquelas que eu tenho em frente a seguir. As batalhas têm sido cada vez mais difíceis, eu tenho deparado com muitos problemas, a minha saúde foi muito comprometida durante esse tempo todo, mas tive apoio de pessoas que foram muito fundamentais na minha vida e que fizeram toda a diferença, que a dada altura pegaram na minha mão e disseram tu podes, tu consegues, tu és capaz. E eu acreditei nessas pessoas, lutei e eu estou aqui a partilhar essa história convosco, tive apoio de amigos incondicionais, eu tinha que ganhar vida porque as coisas tinham começado a ficar difícil. Todo mundo conhece a pétala como um poço de alegria, mas na verdade a minha alegria já não era a mesma, não era a mesma porque eu olhava para o espelho e eu não gostava mais daquilo que eu via e devo dizer-vos que eu nunca partilhei isso com ninguém, sou aqui no Lifestyle em Português pela primeira vez, eu consigo dizer e assumir que cheguei em um momento que eu não gostava absolutamente de nada daquilo que eu observava, eu observava uma pessoa que não era eu, eu negava-me. A minha vida sentimental começou a correr muito mal, começou a correr mal porque eu não me sentia bem com o meu corpo, eu não me sentia bem no meu corpo, eu levava aí um tema que nós ainda vamos debater que é a sexualidade na obesidade, cheguei a levar várias vezes um corpo para a minha intimidade e isso custava-me, doía-me e maltratava-me. Mais do que maltratar-me era fazer um programa em que as roupas, por mais bonitas que fossem, eu já não gostava de ver-me, sentia-me muito feia, sentia-me como se o corpo não estivesse a vestir a roupa, mas a roupa a vestir o corpo e era uma desorientação, algo que estava muito descoordenado. Então, a minha luta começou precisamente aí e eu firmo todos os dias e peço às pessoas que nos acompanham, que é muito, mas é extremamente muito importante que vocês não deixem os vossos chegaram até onde eu cheguei. Por isso, eu digo-vos, não desistam de vocês, lutem, lutem e vençam. Acabo sempre por emocionar-me quando o assunto é falar de mim, não tem como não chorar. Nesse programa 4, Superação, vai falar então com a Sandra, ou seja, já falou com a Sandra e a experiência da Sandra é muito boa porque acaba por encorajar-nos a seguir em frente e a percebermos que é uma luta que não é para fracos. acaba por mostrar que não somos os únicos a passar por coisas e momentos tão difíceis quando encontramos-nos numa dieta e principalmente depois de um diagnóstico, que foi o meu caso, que fui diagnosticada pré-diabética e tive de lutar para reverter o quadro e não só, como também para sair dessa estatística de mais um. É pela minha mãe que daqui a dias, se calhar, precisa mais de mim, não é? É pelo meu companheiro que me dá muita força e que eu sei que tudo o que ele mais quer é ver-me bem. Enfim, é pelo equilíbrio da vida e da Petra e é pelas pessoas que acompanham-me hoje e que, de alguma forma, eu sei que inspiram-se em mim e eu sei que eu tenho de vencer porque através da Petra mais pessoas vão vencer. Claro que sim. E tens de ver que é possível. Olha para mim. Eu sou uma realidade. Portanto, é assim, se a Sónia conseguiu, eu também vou conseguir. E eu estou aqui a apoiar-te e a lutar contigo. Obrigada, Sónia. E sei que vais conseguir. Amém. Está bem? Obrigada. Só te peço é que não desistas, está? Obrigada, muito obrigada, Sónia. Estou contigo, é sério. Hoje, aqui na Casa Amarela, vamos receber a Filipe Carreira e, finalmente, vamos falar de um tema que, há muito tempo, nós prometemos aos nossos fofurecos e fofurecas, aos nossos seguimores, que não deixaríamos de bater aqui no Lifestyle em português. Falamos concretamente da sexualidade na obesidade. Existe muito, está bom. Vocês já repararam que poucas TVs, porque poucos programas, falam da sexualidade na obesidade. É um tabu. Há mulheres que sofrem bastante estigma quando estão na cama. Muitas delas mal conseguem ficar no óio em frente do seu próprio companheiro. Ainda há outras que sentem-se que não são devidamente amadas, preliminares, não são completas, porque existem homens até com aversão a corpo de algumas mulheres e acabam por não fazer bem, ou seja, não cumprir com a tarefa de casa para, assim, então, satisfazerem um casal ou uma vida de hoje. O não aceitar o corpo faz com que muitas mulheres e até mesmo homens obesos causam uma certa repugnação em relação à sua vida sexual, em relação à sua vontade com a nudez e em relação ao seu próprio corpo. Por isso é que eu costumo dizer que é importante que os nossos parceiros, quando vão à cama com uma gordinha ou um gordinho, não estejam a olhar para um corpo ou para um peso, mas sim para uma pessoa que está ali disposta a ser amada, a trocar prazer e, assim, então, viverem um momento de felicidade e harmonia. Bom, vamos para a pergunta que não se quer calar. As pessoas olham para mim e dizem Petra, tu deve ser uma safadona, reboladona. O conceito de que toda bola rola. E eu costumo dizer assim, se você é bola, tem que rolar. Não importa o tamanho da sua cintura, se não pode dar a dança do vento, dá-dom-bolô, na mesma rola. As posições. As posições. Há posições e posições, amiga. Então, há posições que favorecem o prazer da mulher, porque, por exemplo, a posição de 4. A mulher tem o clítoris e a vagina mais expostas, dá uma certa facilidade ao parceiro de a penetrar, principalmente se ela é, assim, mais fofinha, não é? E ela também pode se masturbar enquanto está a fazer sexo. Certo. Não é? Outra posição que podem experimentar lá em casa é a famosa papai e mamã, em que o homem fica em cima da mulher, mas em vez de ficar completamente deitado em cima dela, fica de joelhos. Bom. E faz uma penetração assim, digamos. Certo. Estás a gostar dos meus gestos? Estás. Sim, sim, sim. Desta maneira, a mulher também tem mais visibilidade, consegue ver o homem melhor e até consegue ver a penetração. Ao mesmo tempo, ela tem também... O pélvis dela está mais aberto, o que quer dizer que ela consegue ter uma penetração mais profunda. Fizemos um live no capítulo 7 e foi então que resolvemos trazer alguém para dentro da superação para também superar a pedra preciosa. Entrou no direto da pedra e conseguiu então conquistar esse espaço com a missão de perder 5 quilos. Nossa, a pedra preciosa é intimidome! Um diamante lá de Angola. Pois é, meus amores. Já cá estamos então com a pedra preciosa. Ela com medo de não aguentar, disse, ai, 5 quilos pedra. E tem sido muito bom porque estamos a incentivá-la e não só ela, mas como também a outras pessoas de modos então a conseguirem perceber e acreditar que aqui no Superação tudo é possível. O espelho é o nosso principal inimigo, mas o espelho não pode jamais determinar quem somos porque nós somos a essência e nós somos o motivo pelo qual estamos nesta luta e então somos nós que devemos acreditar que conseguimos, que podemos e que o espelho apenas é a imagem, é o reflexo. Percebes? Então, mentaliza. Foca-te. O espelho não pode te controlar porque o espelho vai limitar-te. Vai limitar-te a quê? Na imagem que tu vees, na imagem que tu não aceitas, na imagem que não gostas. Então, olha para ti, olha para dentro de ti, não para a imagem do espelho. e aceita aquilo que tu és e aquilo que tu queres ser. Eu aceito-me como sou, mas eu posso ser melhor. Então, é nisso que tens que te concentrar e depois tem o segredo, a boca fechada. Nós somos o que comemos. As lutas da Preciosa, de alguma forma, também emocionaram-me porque revi-me no papel e na pele dela de algumas vezes que lutei desesperadamente e sem saber, sem certezas, não é do se vou conseguir. Mas o certo é que eu nunca desisti de mim. Caí várias vezes, mas todas elas ainda sabendo que posso voltar a cair, eu tive força para levantar-me e por seguir, seguir em frente. e desta vez é a frente mais reta que eu pude ter em toda a minha vida e acreditem, nós, nós vamos vencer. Já no capítulo 8, vendo os desafios e das ansiedades que eu passei o tempo em que estive na Casa Amarela, a produção do programa Superação, mudou a estratégia e resolveu, então, lançar um desafio de fazer Muay Thai. E o Zé Forte, feito que estava, aceitou o desafio de Superação, está conosco nessa missão de fazer com que a Petra equilibre-se para a vida e na vida e que tenha menos peso e que consiga, então, concretizar e alcançar os objetivos. O Zé Forte é um grande mestre, é um grande motivador. Tem palavras sempre certas, em momentos sempre necessários e momentos propícios, aqueles que nós estamos mais down, ele chega sempre com uma palavra de conforto para nos fazer querer acreditar e nos fazer ver que nós não somos o fracasso que muitas vezes acreditamos ser, porém, a vida tem dessas coisas e que esses momentos não são tão fáceis, não é? E que deve haver alguém incentivar e fazer com que acreditemos que nada disso está vencido. Tu consegues vencer, tu consegues vencer, pai, não desistas. Estamos muito tempo na luta para perder os 4 quilos para chegar aos 99 e chegamos aos 2 dígitos para a luta dos 20 quilos e cumprimos a meta para Angola, para Moçambique, para Brasil, para Portugal, para todos aqueles países da lusofonia que acompanham o lifestyle em português é mais um desafio e estamos aqui na Academia dos Campeões e eu acredito que é aqui onde eu serei uma grande vencedora e tenho muita fé. Bom, assim é que é falar. Tens confiar mesmo em ti que vais conseguir fazer isso. É importante que confies em ti que acredite. Certo. Tu tens que levantar a tua autoestima. A chave do sucesso está em ti. Amém. Assim seja. A chave do sucesso está em ti. Ui, assim seja. Escolha bem as pessoas que possam conduzir, que possam te guiar nos teus objetivos é sempre meio caminho andado. E há dias que não te vai apetecer. Há dias que vai te apetecer comer, comer, comer e afogar as mágoas em porquerias. Não faças. Porque hoje vais-te ter dor vais-te ter peso na consciência. Levanta-te vai caminhar vai andar vai fazer alguma coisa. Mesmo alguma parte das coisas que nós fizemos aqui ficou-te na retina. Certo. Mesmo que faças mal mas vai fazendo. Bom. Mas mesmo quando não tenhas vontade levanta-te e não te esqueças o que eu estou a dizer que a vontade logo vem. Certo. Eu não faço milagre. Quem faz milagre é tu. Eu só te vou ajudar mas para te ajudar tens de ficar comigo. Está bom? Está bem. Vai, anima. Estiveste muito bem. Estiveste um dia em cheio. Se trabalhares sempre assim isto vai ser fácil. Vamos a isso. O Zé Fortes é um grande líder é um grande mestre e é com ele que eu quero estar nessa batalha dos titãs para assim então chegarmos rumo ao futuro a tudo que nos espera. muito obrigado Zé Fortes por todas as palavras de incentivo de encorajamento esse nome que é de grama a grama que nós vamos conseguir que não importa perder de uma vez mas que sim disciplinarmos o nosso corpo de maneiras então a ser fácil conduzirmos todo o resto para etapas seguintes e aquilo que nós acreditamos aqui se luta para vencer. aqui se luta para ser campeão. Chega então ao episódio 9 em que Petra Gama numa conversa exclusiva para o lifestyle em português programa Superação resolve abrir-se um pouco mais falar mais de si e mais uma vez quebra algumas regras dos seus próprios conceitos e ideais e fala da sua vida para uma câmara. Numa conversa durante dois dias quando no Barata Petra falou exprimiu-se e sem medo de censuras abriu o coração para aquelas pessoas que de alguma forma puseram cadeados e vestiram-se de armaduras então abram o cadeado e dispam-se desse colete que faz com que tudo seja um peso e vamos em frente à vida. E aí Tu estás aqui já há um ano em Portugal sem a tua família tens estado sozinha claro que tens a tua equipa mas como é que é estar a fazer este processo todo de superação sozinha sem o colinho da família Tu estás aqui para provar alguma coisa ou alguém? Eu não diria para provar alguma coisa porque eu acho que pela primeira vez eu tomo uma grande decisão pensar em mim mas diria que por amor à minha família por amor a determinadas pessoas que fazem parte da minha vida eu preciso vencer eu preciso superar porque toda a minha vida foi uma vida de expectativas eu fiz muitas dietas e todas as dietas que eu fiz falharam e de alguma forma essas pessoas que mencionou ficaram ficaram tristes ficaram desapontadas ficaram chateadas mas o amor tudo supera e o que eles queriam e sempre quiseram era uma filha acima de tudo com saúde mas chegou o tal momento que a saúde realmente começou a ficar comprometida e eu precisava de fazer a minha parte porque a parte deles sempre foi feita a minha família é o meu grande alicerce para tudo e em tudo e dizia um ano na verdade já já veio um ano e cinco meses falamos muito todos os dias falamos mas não é a mesma coisa uma coisa é falar e outra coisa é estar junto a minha família é intensa e eu sou uma figura muito importante naquele xadrez e é duro é duro eu não estou a provar nada mas eu preciso mostrar como o amor é maior e que eu dando esse presente de superação para a minha família é uma forma de dizer que eu vos amo e eu quero estar mais tempo ao vosso lado poder cuidar de vocês com estabilidade o dia e equilíbrio muito bem tu gostas daquilo que está que neste momento o espelho reflete nesta nova pedra ou pelo menos nesta pedra em transformação esta nova pedra em transformação parece que é que está a refletir o espelho porque sou eu a falar mais do que o espelho o espelho não fala por mim hoje eu falo para o espelho eu falo aquilo que eu sou eu falo aquilo que eu quero eu falo aquilo que eu determinei para essa trajetória da minha vida e eu dito as regras do espelho e em relação às expectativas tu disseste que tinha e tu tens um plano traçado de objetivos tu estás com 25 quilos perdidos 25 quilos tu estás dentro daquilo que era a expectativa eu falei porque era necessário me libertar ainda neste episódio depois de tudo aquilo que foi esta conversa agradável e eu emocionei-me bastante porque recebi mensagem do mestre Zé Forte de Luiz Africano o grande campeão de Muay Thai que por sinal nasceu no país em que eu nasci em Angola e é um grande guerreiro e tem-me dado muita força acho-me uma rabugente mas está aí também sempre a dar a coragem a incentivar faz-me lutar faz-me dar socos e socos de maneiras a exteriorizar toda a raiva que eu tenho e hoje eu sei qual é a expressão saco de pancadas porque é no saco que me apetece dar todas as pancadas que eu levei da vida porque saindo dali eu me sinto vingada e a única coisa que eu quero é ser campeã vencer tudo aquilo que sempre foi um obstáculo para a minha vida e na minha vida sabes que todos eles estão contigo todos eles estão com estão a acompanhar uns de longe uns mais de perto uns a trabalhar diretamente contigo e isto tudo quer dizer que estamos juntos estamos juntos nesta superação e e agradecer-te também porque tu és um exemplo para todos aqueles que são os teus seguidores na internet nas redes sociais e principalmente também aqui no Lifestyle em português tu mereces e todos os outros que nos seguem merecem também porque tu estás a inspirar e estás a fazer a diferença na vida primeiro na tua e na vida de outros que também têm o mesmo problema que tu e têm a mesma ambição que tu tens e que se calhar com este teu exemplo têm a coragem de dar o primeiro passo de avançar eu sou realmente muito grata a essas pessoas porque encontrei pessoas maravilhosas no meu caminho e ajudarem a fazer a minha trajetória de maneiras então a tudo ser mais fácil ou mais simples e menos doloroso bom chegamos então no episódio 11 hoje eu vou fazer um tratamento no urinacipar uma vez que eu tenho feito um pouco de retenção de líquidos precisamos fazer algumas drenagens algumas massagens e o Irina mais uma vez é o lugar ideal para se fazer isso eu vou aproveitar e tratar da minha beleza como eu costumo sempre dizer é importante estarmos bonitas para a nossa estima estar sempre no pico bem elevada e a segurança de toda essa trajetória ser visível não é tem muito que agradecer por isso é que eu não posso nunca deixar de ser grata aos parceiros como a B-Stronger como o Z-Force Fight Academy como o meu produtor executivo Bruno Barata como Miguel meu camaramin que é uma pessoa que muitas das vezes eu choro e ele todas as toques que não havia de chorar Pedro mas está ali e de uma forma ou outra já fazem parte da nossa vida e já percebem que há dias que estamos com as emoções mais alteradas estamos com os ânimos mais down e no entanto estão ali para nos dar a mão tenho que agradecer a tanta gente que a gente muitas das vezes não se lembra tenho que agradecer sempre a minha família os meus irmãos tenho que agradecer todos aqueles que têm feito o possível David Ana Marta a Beatriz todos esses que de alguma forma estão aí e têm ajudado então olha continuem a seguir o programa Superação aqui no Lifestyle em Português eu espero que este trimestre passado tenha-vos feito muita companhia que muitos e muitos superados nós tenhamos feito espero também que vocês mandem os vossos resultados porque vai haver programas especiais em que eu quero partilhar as vossas fotos vocês que de alguma forma inspiraram-se na Petra Gama e no programa Superação para perderem peso mandem os vossos conteúdos nesta nova temporada em que vamos saber vamos saber então se chegamos e chegamos de certeza os nossos tão esperados dois dígitos mandem também as vossas vitórias e vamos continuar a superar e vamos continuar a vencer um beijo muito grande nos vossos corações da vossa Petra Gama tá cuidem-se amem-se sempre sem nada esperar em troca sejam uma versão melhor de vocês mesmo um beijo muito grande Tchau